Vamos na Itália hoje, corolão, a máquina do bagulho, 2019, automático, minha máquina hein mano, olha, está no couro, espaço interno, louco, ouvindo a energia como sempre, olha o bagulho, sim mano, é máquina hein, nem sente esse buraco, painelzão do bichão, volante no couro, eu acreditava no famoso homem do saco, e também se apontasse para as estrelas, nasceria uma verruga no dedo, mande um alô para o pessoal do céu, corolão,